Música Seis horas, três minutos, uma ótima noite pra você que acompanha o TBC2. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. A gente começa o Jornal de hoje mostrando que o Ministério Público de Goiás pediu na Justiça para retomar as investigações que apuram supostas condutas criminosas na Associação Filhos do Pai Eterno. Muito bem, Danusa, e a gente vai com a repórter Denise Parreira para trazer mais detalhes. Denise, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Danusa. Boa noite pra todo mundo que nos acompanha de casa. Pois é, o Ministério Público argumentou aí nesse recurso que não foi ouvido pelos desembargadores, o que vai contra o Código de Processo Penal. E ainda que eles não levaram em conta as provas produzidas ao longo da investigação. O MP argumentou também que a decisão de trancar, suspender a ação, também paralisou outra investigação, que apurava conduta criminosa de policiais civis. Eles são suspeitos de participar de extorsão contra o Padre Robson, isso em 2017. A ação, que investiga o Padre Robson no âmbito da Operação Vendilhões, foi suspensa no dia 6 de outubro, depois que os desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça acolheram o habeas corpus da defesa do Padre por unanimidade. A Operação Vendilhões apura supostos desvios do dinheiro doado pelos fiéis para a Associação Filhos do Pai Eterno. A associação foi criada pelo Padre Robson em 2004 e era presidida por ele até o momento em que as investigações se tornaram públicas. Segundo o MP, a suspeita é de que 120 milhões de reais tenham sido desviados e usados na compra de bens e imóveis. Por meio de nota, a defesa do Padre disse o seguinte sobre o recurso do Ministério Público. O assunto diz respeito apenas ao rito do poder judiciário e deve ser tratado dentro do processo. A defesa reafirma o respeito ao processo legal e ao rito judicial, única seara para o assunto em pauta. Questões tratadas fora do processo são subterfúgios para vazar elementos de investigação já trancada, portanto em sigilo. Acrescentou ainda a defesa que trata-se de manobra inaceitável para descumprir decisão judicial. Por fim, o advogado Pedro Paulo de Medeiros reafirma que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em decisão unânime, restabeleceu a verdade. Não houve irregularidades na gestão da AFIP. Essa foi a nota então da defesa do Padre Robson. Guilherme, é com você. Muito obrigado, Denise, pelas informações.